O mestre dos fuzis, a gente vai continuar agora com o fuzil Jailer 1943. A gente vai em pontas soltas e inicia. A gente vai em pontas soltas e inicia. Tá aí, a gente desbloqueou o mestre do Jailer 1943. Eliminar 50 inimigos a 100 metros com a Jailer 1943, fuzil. Vamos agora utilizar outro fuzil para estar liberando o troféu mestre dos fuzis e, consequentemente, mestre das armas. Vamos lá? Vamos dar continuidade às eliminações com os fuzis, a uma distância de 100 metros, para obter o troféu mestre dos fuzis. E agora vamos utilizar a Carabiner 98. Vamos na missão pontas soltas e inicia. Vamos na missão pontas soltas e iniciação. Get him before he sinks away! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tá aí, 50 aliminações com carabiner 98. Atirando na cabeça a uma distância de mais de 100 metros. Agora a gente vai trocar de fuzil para continuar atrás do troféu mestre dos fuzis. Bem pessoal, agora a gente vai utilizar o fuzil RSC 1918. Para conquistar o troféu mestre dos fuzis. A gente vai na fase 9, pontas soltas e vicia. Tá aí, 50 aliminações com fuzil RSC 1918. A uma distância de 100 metros, atirando na cabeça dos inimigos. Falta apenas mais um fuzil para a gente fechar o troféu mestre dos fuzis. Vamos trocar agora de arma. Início o jogo. Tchau. 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 Tchau.